Numa distribuição SIC Vídeo, Família Adams 2, versão brasileira, Álamo. A Família Adams 2. Distribuição Network. Versão Brasileira, VTI Rio. Feioso, o bebê pesa 5 quilos, a bola de canhão pesa 10. Quem vai bater no chão de cimento primeiro? Ainda estou aprendendo frações. O que você acha? A bola de canhão. Muito bem, mas qual vai quicar? O bebê? Só tem um jeito de descobrir. Pronto? Um. Dois. É, é. Três. Pugsley. O bebê pesa 5 quilos, a bala de canhão pesa 10. Qual dos dois chega na calçada primeiro? Ainda estou pensando. O que você acha? A bala de canhão? Muito bem. Qual dos dois vai quicar? O bebê? Só tem um jeito de descobrir. Pronto? Um. Dois. Três. É só rivalidade entre irmãs. Comis, você se lembra de como nós éramos? Eu odiava você. Eu desprezava você. Eu apertei o pescanso dele, até ele ficar roxo por não poder respirar. Eu o amarrei em uma árvore e arranquei quatro dentes permanentes. Quando ele estava dormindo, eu abri o seu crânio e arranquei o seu cérebro. Arrancou? Meu irmão! Irmão! Só rivalidade entre nós. Gomes, você se lembra de como éramos? Eu o odiava. Eu o desprezava. Eu o sufoquei, até ele perder a consciência e ter de ser posto num respirador. Eu o amarrei numa árvore e arranquei quatro dentes permanentes dele. Enquanto ele dormia, eu abri o crânio dele e tirei fora o cérebro. Fez isso? Manu! Manu! Oi, a casa dos Adams? Oh! É velha e grande. Tropeço? Oi! Oi, sou o Debbie Jalisk, da agência. Da agência? Mas disseram que não havia mais ninguém disponível. Sugeriram um dobro. Surpresa! Eu estava viajando. Você é a mãe? Sou a senhora Adams. Adorei seu vestido. É tão justo? Obrigada. Gomes? Acho que temos uma nova babá. Senhorita Jalisk. Debbie? Oh, ele é mesmo sedutor. Muito obrigado. Oi, casa dos Adams? Ih, antiga. E grande. Lurch? Lurch? Oi, eu sou Debbie Jalinski, da agência. A agência? Mas disseram que não tinha mais ninguém disponível. Sugeriram um Doberman? Surpresa! Estava fora da cidade. Você é a mãe? Sou a senhora Adams. Adorei o seu vestido. É tão justo? Obrigada. Gomes? Acho que teremos uma nova babá. Senhorita Jalinski. Debbie. Ah, ele não é encantador? Prazer.